Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês, estamos indo para a praia em Maceió, eu com a Selma, vou mostrar um pouco para vocês do nosso dia a dia de hoje na praia de Maceió, venha com nós, vai ser muito divertido, você que está chegando agora, se inscreva no canal e dê o seu like, né Selma? Maceió, Maceió, Maceió 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 Não dormi de noite não? Na sua mãe eu acordava com isso, estou sonhando na praia Maceió 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 Tchau! O que é isso? 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 Ainda não tem uma opção que é isso. Gente, eu encontrei o caranguejo. Caranguejo! 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 Caranguejo da praia! Vem, Caranguejo! Caranguejo da praia! I'm almost here! Se você fazer a companhia, corre com o telmino, faça a minha larga. Ó o cachorro tomando bronze ali ó! Se bronzeando o cachorro ó. Vamos mergulhar agora, vou mostrar para vocês, mergulhando para trás, essa é a mina. Vamos lá. Agora nós estamos indo para casa, galerinha. Partiu para casa. Você que está chegando agora, se inscreva no canal e dê o seu like, né, Sam? É.